So fucking precious when you smile Hit it from the back and drive you wild Mais atrás com o Cazares, pode até bater pro gol, bateu pro gol Vai ter sobra no ar Goool É do Atlético É do menino maluquinho Enlouquecendo a sua torcida É gol de classificação para a terceira fase de Libertadores da América É gol de independência lotado Agora no primeiro o lance acaba falhando De novo ele, o toque no meio vai sair mais um A bola vai pela linha de futebol Teve a chance o Elias Com a participação do Luan Já limpou o primeiro, vai embora Ricardo Vai embora Ricardo Caminha, invadiu a área Pode pintar um golaço Opa O pênalti está marcado A jogada é indivíduo Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Na bola Bateu Gol É do galo forte e vingador Ricardo 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 O Atlético Que joga em função do Ricardo Oliveira Quando não teve a companhia dos seus companheiros Ele consegue fazer a jogada individual E agora começa o show Começa o show Mais um Ricardo Mais um Ricardo Mais um Ricardo É do Atlético É festa É loucura do Independência É galão da massa É Ricardo Oliveira Fazendo isso Que a imagem está mostrando Para você Olha a cara Ricardo Oliveira Voando Só ouro Hoje no Independência Tem condições de jogo Bateu em cima do goleiro Mistóforo foi lá Fez a defesa E quase sobrava Para o Ricardo Oliveira Está aberto agora O Danube O Ricardo Oliveira destruiu O Cazares fez grande jogo também O toque no meio Caiu o Neto Ele marca pênalti É pênalti para o Danube O pênalti é em cima do Oneto Caiu o Oneto Ele vindo para a bola Partiu Grossmiller Gogueu Bateu Gol É do Danube Carlos Grossmiller Fazendo a festa Da sua pequena torcida No Independência Do outro lado Quatro jogadores Dentro da área Do Galo A sobra é do Siris Vai bater de fora Um golaço Gol É do Danube Do Danube Silis Encheu o pé de fora Da área Um foguetaço Do ângulo O Danube O Danube Diminui O Danube Mostra que está Vai embora O Atlético É uma jogada Para matar o jogo A batida de fora Ela vai Pena linha de fundo Não Casares Não é